É, tô, tô ficando sem freio já, hein? Ok. Tô ficando sem freio, né, mano? Tá bom, Andy, bom de sem freio. Tô ficando sem freio na motoca já, galera. É, vamos testar, vamos testar. Olha lá, a partida já tá indo pro Belelé, ó. Só que eu já comprei a nova. Agora é couro, só instalar. Salve, salve, galerinha, Belelé, começando mais um vídeo no canal Pedro e Felipe. Então, galera, a gente vai trocar o óleo da moto. Ó, gente, ó, deu tanto trabalho pra trocar a óleo que eu fiquei com isso na cabeça. Não, mas você não filmou que deu trabalho, né? Deu um trabalho, galera do céu, vocês viram no vídeo anterior, lá, explicando, mano. Isso, ia xingar ele. No vídeo, parece, não foi nada, né, mano? Não foi, mas deu um trabalho, mano, porque eu esqueci a chave, vixi. Então, galera, a gente vai trocar a partida de freio traseira da CB650, a nova moto do canal, como vocês viram nos vídeos anteriores. E acompanha a gente aí, que é facinho, mano. Eu peguei aquela partida ali, eu ganhei de um amigo nosso, mano. Então, a partida, assim, ela é semi-nova, né? Mostra aí, não. O baguio é zero, ó. Ele, tipo, arrancou a mora da concessionária e já trocou o freio, ó. Então, não deu tempo nem de gastar direito, mano. Ah, quem tem dinheiro, tem, né? Mas esse daqui é original, esse daqui trava mais. É, galera, esse daqui é original, ó. Nifim ou Nissim? Nissim. Aí, ó. Esse modelo aqui, ó, o modelo dessa moto. NKX 20FF. Então, bora pro vídeo? Vai ajudar eu? Segurar a câmera assim. Tá, não, amor? Tá aí, ó. É, a mesma marca. Aí, galera. É, a mesma marca da pinça, mano. Então é facinho, mano. Então, galera, já deixa bastante like, se inscreveu no canal, comenta a ideia de dicas que vocês querem, beleza? Então, bora pro vídeo? Aí, galera, pra começar, ó. Peguei uma chave 8. E uma chave... Fenda. E uma fenda, né? Porque fenda usa em tudo, né, Ló? Se for ver. Fenda, marrinho, aranha. Então, galera, eu posso soltar aqui, ó. A partida de freio é facinho. Primeiro, vocês soltem esse parafuso aqui, essa haste, não sei como que fala, mano. Ó, sentido anti-horário, com uma chavinha 8. Eu dei uma soltada aqui, já pra começar. Ó, puxou. Deixa eu dar uma segurada aqui, ó. Vai, vai, puxa, puxa, puxa. Só puxar. É, puxou, galera, ó. Aqui é uma chave 12, e aqui é uma chave 14. Tem que soltar a pinça, senão não sai. Chave 12, sentido anti-horário, ó. Sortou. E aqui é a chave 14. Deixa eu dar uma soltadinha, já que o bagulho tava meio duro aqui, não sei porquê, mas tá bom. Vai pro lado certo, achado? Não, assim, ó, senão não fica lavando o rodo. E aí, galera, a gente vai tirar a pinça traseira, hein? É, essa aqui é pra tirar a pinça traseira, mano. O senhor cabeça. Ó, ainda é com graxa, ainda. Do originalzinho ainda. É, não pode inverter, ó, depois a ordem. Ó, galera, ó, vocês não invertem a ordem, só depois vocês esrebentam tudo, hein, mano. Aí a pastilha que tava, mano, ó. Gente, essa daí já tava no casco. É, já tava no casco mesmo, mano. Mas é original ainda também, mano. É original, ó, mesma coisa. Filma aqui, ó. É, a marca é a mesma, galera. Cadê a outra aqui, ó? Você tirou uma? Original de fábrica? Hã? Você tirou uma? Não, só aqui as duas, né? Mas você tinha cada uma antes? Não. Aí, galera, tem que... Ah, não sei se vai dar pra cortar a pinça, não, mas você vai precisar, mano. Foi. Então, acho que eu vou ter que abrir um pouquinho a pinça depois, hein, galera. Com uma luva. Aí, agora, ó, coloca essa haste aqui de novo pra... Pra essa pastilha não ficar caindo, mano. Mano. Ó, pra cortar a pinça um pouquinho, ó. Apenas precisam quebrar, hein, mano. Ah, só voltou, velho. É, ó. Tem um espacinho a mais, velho. Dá por isso que passa aqui no meio. Vai dar tudo de encaixe. Olha aqui, olha. Filma aqui, pera. Você vai empurrando, ó. Logo encaixa lá, tá vendo? Encaixou certinho, ó. A pastilha encaixou. Não sei se você dá guiada parafuso com parafuso aqui, que já... É, ó. Filha, mano. Uma luva. É uma pinça, né, mano? Encachou que é uma pinça. Parece que ela é daqui. Pessoal, só não apertar o parafuso aí. É, não aperta muito, senão vocês vão trincar tudo, fi. Pra tirar... Esse material aqui, mano, o que é esse material? Alumínio. Alumínio, mano. Ele trinca, mano. Se apertar muito. Ele guardou esse aqui pra lembrar de que ele trocou o filtro, mano. É, galera. Sentiu o horário. Encostou, você só dá uma alavancadinha, entendeu? É. Não força tanto. Aqui a mesma coisa. Minha chave guerreira. Sua chave. Aí, galera, o robôs da chave de mim aí, ó. Ah, coitado. Ele fica falando, ó, pode estar um leitão aqui do nosso lado, olha lá, fazendo... Alergia, velho, alergia. Ah, alergia é a velha dele, antigamente. Sempre aí colocado. O óleo que estava abaixo, mano, até subiu. O óleo estava lá embaixo. Porque a pastilha vai fechando, entendeu, galera? Porque vai gastando, o óleo vai descendo. Aí agora o óleo... Se eu coloquei a pastilha nova, o óleo até subiu, mano. Aí você dá uma andada, umas pisadas, umas bombeadas, que o óleo vai voltando, mano. Agora eu vou ver se o freio ficou bom, né? Porque tem que frear. Ah, vai. Ah, você jura? Mas você jura? Não, não. Vai lá, cara. Ah, tá bom aqui, tá pegado? Mas lá de cima o vórter dá uma rabiada. Ainda dá ruim, mas tem que ter o nosso conviado. Hein? Então desce rabiando, hein? Qual o que é? Vamos no freio, agora eu gasto o pneu pra ver se tá bom, né? Xiii! Ah, tá meio ruim. Se não é da melhor ou não, pessoal? Aos poucos, vai. Agora pegou. Agora pegou. O Arthur falou que eu queimassei o bagunzinho. O que é a mulher no pedágio? Verdade? Onde ela trabalha? Que coincidência, hein, Léo? Olha, você fala as neiras, né, mano? Não, o Léo é o cara das neiras, mano. O celular é foda, mano. Como ela tava? Cobrando? Vai falar que é verdade. Não, eu tava recebendo. Nossa, Léo. Mano, se acha aí, amor. Ele te viu no pedágio. Cuidado. Deixa o like pra esse cara aqui, ó. Que é o aniversário dele, hein? Rapaziada, curta o canal do Pedro aí. É, fortalece o menino. É, fortalece nós aí, galera. Ó, alterando o jeito, freio colocado. E o vídeo foi esse, galera. O vídeo foi curtir mesmo, só pra mostrar pra vocês como coloca o freio. E deixar mais dicas de vídeo aí. Não esquece de se inscrever no canal dos meninos, que vai estar na descrição, beleza? Fala, é o Bençola, faz um canal. Já tem? Faz um Bençola aí. Bolo da Dorina, mano. Ah, é verdade, mano. Então é isso aí, galera. Não esquece de se inscrever no canal, deixa bastante like, compartilha com os amigos, beleza? É isso aí. Falou, valeu, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.